Olá pessoal, tudo bem? Aqui nosso canal Alvorecer da Vida Terapias. Hoje aqui para mais uma leitura da energia da semana. Lembrando que o canal busca promover a cura pessoal interior através do autoconhecimento. Vou pedir para vocês se inscreverem, curtirem, compartilharem com as pessoas que vocês conhecem. Lembrando pessoal que essa é uma leitura geral, então você tem que ver se você se identifica com o que apareceu, se ressoa no seu coração. Nenhuma leitura, nenhuma previsão determina a nossa vida. Sempre pare para refletir, né? Está de acordo com aquilo que eu pretendo? Ótimo, mantenha a energia, mantenha o que você está fazendo. Não, não gostei do que eu ouvi. Tenta perceber por que será que veio esse aviso, então, para você, certo? Então, a ideia é que seja para essa semana, tá? De 17 de agosto em diante. Mas como os vídeos vão ficar arquivados no canal, a ideia é que no momento que você acesse esse vídeo, ele vai ter uma orientação para o seu momento de vida, ok? Lembrando, quem tiver interesse em ter um atendimento personalizado, né, tem o contato aí na descrição do vídeo, principalmente pelo e-mail alvore.cercomsdavida.com, certo? Hoje eu vou pedir para vocês escolherem entre os três anjinhos aqui, certo? Eu já deixei as cartas pré-embaralhadas e aí vamos tirar. Gente, a temperança anda saindo na maioria das leituras e hoje ela já deu um oi, olha que interessante. Saiu na leitura, acho que é amorosa, que eu fiz semana passada. Vamos lá, então. Vou tirar três cartinhas e depois mais uma de orientação do Psyche. Eu sempre deixo também abaixo o nome dos tarôs e dos oráculos, caso alguém tenha interesse, ok? Então, vamos lá. E assim, né, pessoal, deixem nos comentários alguma sugestão de tema, alguma coisa assim, né? Vamos ao Psyche, que eu também deixei pré-embaralhadas as cartas. Vamos ver se alguma pula. Normalmente eu gosto quando pula. Às vezes eu tiro aleatoriamente, depende do dia, do que eu sinto. Porque as leituras são dentro de uma perspectiva do que eu sinto no momento, né, pessoal? Então, cada dia pode ser de uma forma diferente. Essa semana, especificamente no domingo, Marte entra em Virgem, né? E na quarta-feira, Vênus também entra em Virgem. Então, o planeta da guerra hoje, o planeta do amor na quarta-feira. E Virgem é uma energia muito... É uma energia muito de... De terra, né? Então, de concretização das coisas. Mas Virgem tem fama também de ser meio cri-cri, né? Então, ficar atento a essas energias. A carta de corte aqui do baralho do Header White é o Seis de Espadas. Então, assim, o quanto de repente é momento de deixar algumas coisas pra trás e seguir novos caminhos na minha vida. Atrelados ao... Eu tenho falado muito isso com as pessoas que eu atendo, com as pessoas que eu converso e aqui no canal também. E em busca de coisas que tenham sentido e significado na minha vida. Porque aqui ela tá no meio da água, né? Então, o quanto que é importante estar conectado com o que faz sentido pra mim em busca dessas coisas, dessas situações, tá? Do Psykik veio verdade, né? Que no tarot tradicional é equivalente ao julgamento. Então, assim, aqui especificamente nessa carta, né? Ponderar as situações. Ver o que realmente pesa, né? Tentar fazer esse equilíbrio entre razão e emoção. Entre coração e estrutura. Tá conectado com o universo. Né? Eu diria que assim, é o Psy será atendido, né? Busque respostas que elas vão aparecer. Né? Ficar muito atento às sincronicidades aí da vida, do universo. Eu essa semana tive uma sincronicidade super interessante. Então, quando a gente se conecta realmente com aquilo que a gente tá buscando, a vida, Deus, o universo, sempre vai trazer a resposta, certo? Então, começar com esse anjinho e vou deixar esses aqui no cantinho, tá? Então, vamos lá. Cinco de copas. Quatro de copas. Dois de paus. E olha que interessante, movinão. É equivalente aos seis de espadas também no tarot tradicional. Eu vejo que essa semana, uma semana talvez que as pessoas estejam olhando pro passado, pra situações de perda, né? De dificuldades, nas quais as coisas não saíram da maneira como se esperava. Só que enquanto ficar um pouco nessa atitude derrotista, eu não vejo as duas taças aqui que estão em pé, né? Que são frutíferas e que são possíveis. Então, ficar atento. Acho que é importante, sim, aprender com o passado. Mas o quanto que eu tenho que ver, não só o que sobrou, mas as oportunidades ainda que existem dentro da minha vida. E o quatro de copas, ele vai dizer quase a mesma coisa aqui nesse contexto, né? O quanto que eu tô entediado, meio emburrado, às vezes brigando com o universo. Ele tá aqui de braços cruzados, de tipo, não brinco mais. Mas o quanto que a vida tá te oferecendo lá uma taça, né? Quase tá na cara dele e ele tá lá olhando pra o que deu errado, né? Meio que sem querer se mover. É preciso analisar, sim, e ter um planejamento das situações dois de paus, né? Mas, assim, tomar cuidado pra não ficar estagnado olhando pro passado, olhando pro que deu errado, né? Se a gente somar aqui o cinco e o quatro de copas, dá um nove de copas, né? Que é o êxito, que é um amor pleno, né? Então, assim, o quanto planejar, talvez utilizar o passado pra aprender com os erros. Mas não deixar de olhar pro horizonte, né? Ele tem o mundo aqui nas mãos. Então, assim, o quanto realmente o poder e a capacidade de mudar o nosso destino, a nossa vida, ela tá na nossa mão. Né? E aí, aqui, o homem tá com o relógio na mão. Então, assim, o quanto que realmente tá na minha mão, a minha vida, né? Mas talvez o tempo do relógio esteja nas nossas mãos, mas o tempo da vida, ele não está nas nossas mãos. Então, enquanto a gente tem o tempo do relógio, eu tenho que seguir pra luz, porque as estações, elas vão passando, né? Inverno, verão, primavera, outono, né? Então, assim, eu tô indo pra luz, né? Ou eu tô aqui me apegando às situações do passado, né? E isso vale pra situação amorosa, pra situação profissional, pra qualquer situação de vida. Acho que é um recado muito importante pra essa semana, pra quem escolheu a opção um desse anjinho com as florzinhas. Vamos lá, então, pra quem escolheu esse anjo maior, opção dois, as de copas, a temperança e a justiça. Então, quanto que a energia dessa semana, né? Eu acho que tá falando muito de uma energia de equilíbrio, né? Temperança, temperando as taças e a justiça com a balança na mão. E quanto talvez um equilíbrio entre as emoções, sentimentos, porque aqui a gente vê água, né? E a razão, a justiça, né? Com a espada da verdade aqui, então, equilibrar mesmo razão e emoção. Mas, sem perder a perspectiva do quanto talvez, por meio das emoções, né? O as de copas, é que eu vou ter a plenitude. Tomar cuidado apenas pra não se perder no afã de resolver tudo das emoções, né? Mas, assim, o quanto que tá na minha mão, esse êxito todo, ele tá na minha vida, né? Essa prosperidade, esse sucesso, esse amor abundante, ele tá aqui. Mas o quanto, às vezes, pra gente saber usufruir dessas situações boas e positivas na nossa vida, o quanto que eu tenho que ter equilíbrio, né? E a temperança tem saído aí nas leituras, né? Então, a temperança fala de questões cárnicas, de questões de alma gêmea, às vezes, né? Então, o quanto que eu preciso saber temperar e equilibrar pra poder viver essa plenitude, esse amor, né? Ter sabedoria que tá conectado com o universo, né? Pra eu poder manifestar, pra eu poder construir as coisas, as situações na minha vida, né? Não perder a fé, né? Não perder consciência desse amor que transforma esse amor por outro, pela humanidade, pela sua família, pelo seu trabalho, né? Então, tem muito equilíbrio, certo? E aí, opção três, esse anjinho com os corações na mão. Dez de copas. Nove de... Nove de copas. Nove de espadas. Quatro de espadas. Dez e sete de copas. Nossa, acho que teve uma leitura que eu fiz, que eu interpretei essa carta como dez de copas. E aí, sem desespero, tá, pessoal? Porque, normalmente, se a gente interpreta como outra carta, é sinal que, naquele contexto, era pra ter sido interpretado como dez de copas, né? Fazer o quê? Então, vamos lá, né? Pra quem escolheu essa opção, o quanto, talvez, eu tô sentado ali, esperando, talvez um pouquinho emburrado até, esperando o êxito, esperando essas nove copas, né? Mas o quanto elas já estão prontas, né? Isso já é uma realidade na minha vida. Talvez eu tenha que levantar e ir lá e buscar. E usufruir dessas copas, desse sucesso, dessa plenitude. Porque, assim, talvez enquanto eu não for buscar isso, eu vou ficar aqui, nove de espadas, né? Muito preocupado, muito ansioso, perdendo noites de sono, né? Desesperado, né? Com muito sofrimento, com muita angústia. Mas o quanto também isso tá pra acabar, porque se a gente pensar que é nove e nove, né? O quanto talvez esse seja um ciclo da sua vida, que ele tá acabando, né? E que pra isso eu precise de um momento de pausa, de descanso, pra analisar todas essas experiências. Talvez seja um balanço entre expectativas e realizações. Talvez eu esteja muito oito ou oitenta, muito tudo ou nada. E se eu tiver uma pausa pro descanso, pra avaliar quais foram as perdas e os ganhos, né? Eu consiga escolher sabiamente o que é importante pra minha vida, né? Porque o quanto também esse desespero, essa insônia, essa dificuldade de dormir, essa ansiedade toda, ela tá relacionada porque eu não consegui ainda escolher o que realmente é verdadeiro e importante pra mim. E aí eu fico sem... Sabe aquela história de que quem... Que você tem que ajustar as velas conforme a direção do vento? O quanto de repente você tá tão preocupado, assim, ansioso, mas você ainda não teve esse êxito, que você tá bravo que não conseguiu, porque você ainda não soube escolher o que realmente você quer. Provavelmente quando você tiver essa escolha sábia e você se direcionar pra ela, pra luz, né? Comunicar, conversar isso com as pessoas, depois de ter refletido sobre isso, você vai ter o êxito e aí não vai precisar se preocupar mais, né? Quanto que isso tá mais na sua cabeça, né? Às vezes você só precisa de uma pausa, quatro de espadas, pra poder escolher sete de copas, pra ter o êxito aqui do nove de copas, né? Enquanto isso, você vai ficar lá no nove de espadas, meio desesperado, né? Então, acho que essa é a orientação também pra quem escolheu a opção três. Certinho, pessoal? Obrigada por hoje e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!